Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Antônio Júnior e eu estou aqui hoje com o Lamartine Pozella, um grande amigo meu. Nós temos feito um trabalho muito bacana aqui no YouTube, tirando dúvidas de vocês sobre vários assuntos. Então se você ainda não se inscreveu no canal do Lamartine, você pode pesquisar aí no YouTube Lamartine Pozella ou então vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, tá bom? E se inscreva aqui no meu também, porque todos os dias, segunda a sexta, eu coloco uma mensagem para abençoar o seu dia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre segundo casamento, sobre divórcio. É algo que as pessoas nos perguntam muito, é um dos assuntos mais procurados por nós. Pessoas que se divorciaram, pessoas que estão pensando em se divorciar, nós vamos falar sobre tudo isso. Então assista esse vídeo até o final. E é interessante Lamartine, nesses dias aconteceu um caso muito preocupante. Uma moça mandou um e-mail para minha esposa, um rapaz falando que a irmã dele estava em depressão, não saía da cama porque ela ouviu uma mensagem minha dizendo que as pessoas que se divorciaram, elas não teriam mais a salvação. Olha isso. Na hora minha esposa chegou preocupada para mim e falou, amor, como é que você fala umas coisas dessas? E eu falei, mas parece que eu não gravei nenhum vídeo sobre isso. E aí eu cheguei à conclusão que não era eu, a pessoa me confundiu com um outro pastor que falou exatamente isso na mensagem. E eu trouxe uma explicação, confortei o rapaz e falei, não fui eu que falei isso. Mas essa, muitas vezes, é a preocupação das pessoas. Será que como Deus enxerga a pessoa que está divorciada? Que foi o caso dessa moça, porque ela chegou à conclusão que não tinha mais sentido viver. Ela pensava, do que adianta eu servir a Cristo se eu já estou condenada só porque eu fui divorciada? E eu falei assim, olha, você aprendeu totalmente errado, não é isso. Eu jamais falaria uma coisa dessa. Então eu gostaria que você começasse falando um pouco, primeiramente, sobre o casamento. porque hoje em dia as pessoas têm perdido a noção ou nunca souberam realmente o que é um casamento aos olhos de Deus. Bom, Juninho, antes de mais nada, eu quero dizer que ninguém ganha a salvação porque mereceu. Salvação é de graça pela fé em Jesus. Da mesma forma, nenhum pecado pode tirar a salvação a não ser a blasfêmia contra o Espírito, que é rejeitar Jesus. Só esse pecado pode tirar a salvação. Qualquer outro pecado não tira a salvação. Ou seja, uma pessoa não perde a salvação porque se divorciou e casou de novo. Agora, isso não quer dizer que o divórcio é uma coisa banal, que você pode se divorciar e que está tudo bem. Porque Jesus deixou claro que o propósito de Deus para o casamento é que seja para sempre. No passado, as pessoas tinham problemas no casamento e elas resolviam. Hoje, as pessoas separam por qualquer razão. Ah, não tem mais atração pelo meu marido ou pela minha esposa. Já separam. Por quê? Porque hoje a humanidade vive muito atrás de se sentir bem. Se você quer andar somente para se sentir bem, você está no lugar errado. Porque o cristianismo nos chama para uma vida de renúncia. Jesus disse que se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e siga a si mesmo. Agora, existem muitos casos. Porque a Bíblia diz que o divórcio só é aceitável quando há o adultério. Ou seja, porque o adultério quebra a aliança. Que foi o que Jesus disse. O que Jesus disse lá em Mateus capítulo 19. Mas eu vejo também que quando existe, por exemplo, dentro de um casamento, espancamento, violência, abuso, que uma pessoa passa a correr risco de vida, eu acho que isso já abre um precedente para que ela possa se separar e ter um outro casamento. Agora, o que acontece é que muitas pessoas já cometeram erro. E aí, como é que faz, pastor? Eu me separei... Vamos supor, a pessoa foi para a igreja, conheceu Jesus, entregou sua vida para Jesus. E ela já veio de um divórcio, né? E agora ela deseja conhecer alguém, uma pessoa de Deus. Antes de converter, ela teve uma vida, outra coisa. Isso. Então, a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas já passaram e tudo se fez novo. Para o indivíduo que fez isso antes da conversão, está perdoado. Zerou tudo, pode começar uma nova vida e tal. Agora, e os cristãos que já eram convertidos e que se divorciaram? O que eu tenho dito, Júlio, é que ainda que essa não seja a vontade de Deus, Deus é um Deus de graça. Porque todos nós cometemos pecados que nós sabemos que não devemos cometer. A pessoa pode ser linguaruda, pode ser ressentida, pode ser uma pessoa que é avarenta. Quer dizer, a Bíblia fala de tantas áreas que nós sabemos que não devemos cometer e podemos cometer. Se não for a graça de Jesus, não sobra ninguém, meu irmão. Então, o que eu digo é o seguinte, quando alguém vem me procurar para acabar com o casamento, eu vou lutar ao máximo para que isso não aconteça. Por quê? Porque o divórcio não é que Deus vai punir, é que simplesmente as consequências de um divórcio existem. Você pode estar devagar da graça de Deus, mas vai ter consequência. Então, lute para que o seu casamento seja restaurado. Deus pode fazer isso. Agora, já cometeu erro, já passou a ponte, já se separou, já casou de novo, fica debaixo da graça de Deus, não vai perder a salvação. Você pode servir a Deus porque Deus te ama. Deus não nos olha, sabe, nos julgando por isso. Irmãos, ninguém jamais poderia ser aceito a Deus se não fosse pelo sangue de Jesus na nossa vida. É verdade. É a graça de Deus. Não tem ninguém que é santo, ninguém que é melhor que o outro. Então, agora, isso não quer dizer que a gente vai pecar à vontade. Porque se você fizer a vontade de Deus, além de você viver para a glória dEle, você vai evitar muitos dissabores. Eu tenho pessoas na minha igreja que lutei pelo casamento, eles ainda assim quiseram se separar, estão firmes na igreja e tal, mas estão pagando o preço. Nas consequências, o casamento acaba, os filhos ficam divididos. Tem uma série de consequências que a gente pode falar depois. Mas eu creio que a graça de Deus é maior do que tudo isso. É verdade. Eu também creio. E esses dias eu vi uma pesquisa que o número de pessoas que se divorciaram uma vez, ele é muito grande. Inclusive, o número de evangélicos cristãos que se divorciaram, está se igualando com o número de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Não, nos Estados Unidos é igual. Pois é. É 50%, tanto para evangélico quanto não evangélico. Olha isso. E aí, vem uma outra questão. E a pessoa que se divorciou uma vez, e ela se casou novamente, e é interessante que esse segundo casamento quase não se tem tantos divórcios. E isso parece, em primeiro momento, ser algo muito bom. Nossa, então quer dizer que o segundo casamento foi uma maravilha. Mas vem uma outra questão também. A pessoa que se casa novamente, muitas vezes ela não quer divorciar. Porque ela já viu que divorciou uma vez, não resolveu o problema, muitas vezes. Falou, vou separar, vai dar no mesmo. Vai dar na mesma, ou até mesmo por vergonha da sociedade. Nossa, você parou de novo. Casou pela segunda vez. Então você que está casado, está passando por problemas, peça ajuda em Deus. A própria palavra de Deus fala, se você tem um marido descrente, ore por ele. O apóstolo Pedro falou, ganhe o seu marido sem palavras, com as suas atitudes. Mostre o quanto Deus tem transformado a sua vida. Porque existem muitos casos de casamentos restaurados. Se você errou no passado, não importa. A graça de Deus cobriu as suas falhas. Mas, creio que com Deus tudo é possível. Tá certo? Então, muitas vezes o amor, ele está apagado. E você precisa plantar. Tem aquele filme sobre casamento. É, como é que chama? Mas, enfim. Deus é um Deus que restaura. Um Deus que muda as coisas. Ah, mas meu marido não quer ir na igreja. Eu falo muito marido, porque o que tem de mulher chega para mim. Pastor, meu marido é assim, meu marido. Sabe? Eu não sei porque os homens não reclamam tanto. Mas, o que tem de mulher insatisfeita com o marido. E, muitas vezes, é porque, às vezes, você fica esperando. Ah, mas meu marido não vai na igreja. Começa a buscar Deus. Começa a pedir ao Senhor. Deus é um Deus que quebranta corações. O grande problema que eu vejo na sociedade hoje, Júnior, é que as pessoas estão procurando uma felicidade que não seja em Deus. Ninguém vai preencher o vazio da tua vida. Nem o marido, nem a esposa, nem filho, nem carreira. Somente Deus pode preencher. O que eu penso? Se você entende isso, você vai lutar pelo seu casamento. E vai lutar para que Deus restaure. Deus é um Deus de milagre. Eu conheço muitos casos de pessoas que tiveram o casamento restaurado. Pessoas que estavam destruídas e hoje estão bem. Mas, não. As pessoas querem seguir aquela paixão nova. E, sabe? Às vezes, fazem, se juntam, largam o casamento de Deus para se juntar com pessoas só por causa de uma paixão passageira. Não faça isso, sabe? A gente que é crente, a gente deve crer que Deus, sempre que nos pede algo, não é para nos punir. Mas é porque Ele sabe que Ele é o melhor para nós. E que Ele pode mudar aquilo na nossa vida. Eu vejo casamentos que se separam, filhos sofrem. Eu vejo mulheres que se separam de maridos e nunca mais encontram alguém de verdade. Maridos ficam longe de filhos. Os netos vêm, acham que os avós são estranhos porque quebrou a unidade da família. É verdade. Então, o que eu te digo? Num caso, por exemplo, de um dos cônjuges ser um pecador, quanto mais, trai, 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 trai. Tudo bem, segue adiante que Deus jamais vai te culpar. Até mesmo em violência, em abuso. É melhor você proteger a tua vida e preservar. Agora, se o teu problema deixou de gostar... Gente, nós não casamos para sermos felizes. Nós casamos para fazermos alguém feliz. O ser humano foi criado para amar. Se você amar a pessoa que é o seu marido, a tua esposa, ele vai te amar de volta. E isso vai gerar em você aquela sensação de plenitude, de completude, um ser completado no outro, de maneira que você vai ser feliz. Todo casamento tem crise. Agora, hoje, na primeira crise, na segunda, as pessoas já abandonam. No primeiro ano de casamento, já tem gente acabando com o casamento. Então, primeiro, se você já passou de todos os limites, fez a burrada, está aí, Deus tem graça para a tua vida e perdão. Não pense que você vai perder salvação, porque não vai. Agora, se ainda não tomou decisão, está aí pensando, ore a Deus, procure conselho, ouça um pastor. Sabe, isso não é uma brincadeira, isso não é uma coisa de mudar de casa, mudar de emprego. Isso tem consequências. Um casamento que acaba tem muitas consequências. Então, essa é a minha opinião. Há um tempo atrás, quando a minha filha tinha um ano, eu lembro direitinho dessa cena. Deus falou muito comigo no seguinte, eu estava lá junto com a minha filha no quarto, e a minha esposa fez uma brincadeira. Ela falou, filho, a mamãe está indo embora, viu? E fez para ela e escondeu atrás da porta. A minha filhinha, ela deu um choro tão doído. Tadinha. Era uma brincadeira. Naquela hora, o Espírito Santo falou comigo, está vendo por que eu odeio o divórcio? Porque a palavra de Deus diz, Deus odeia o divórcio. E o Espírito Santo falou tão forte comigo, é por causa das consequências que Ele traz. É exatamente isso que você falou. Eu nunca mais esqueci, já faz três anos. Minha filha está com quatro anos. Então, as consequências não são, talvez, muitas vezes, o que você está pensando. As pessoas, eu não quero aqui fazer um alarde, mas eu quero falar a realidade. As pessoas, elas se divorciam achando assim, ah, só de eu me livrar daquela pessoa já está ótimo. Eu vou ser feliz de verdade. E, às vezes, não é. Porque eu já vi muitas pessoas querendo voltar. Nossa, mas se meu marido melhorasse um pouco, eu até voltava para ele, porque elas veem o quanto é difícil viver solteiro, né? Depois desse tempo. Então, pense bastante nas consequências. A Bíblia diz, cuidado com o conselho dos ímpios. Tem pessoas que você for contar da sua esposa ou da sua esposa para alguém, a pessoa vai falar, meu irmão, você merece ser feliz, você não precisa disso. Para que passar por isso? Você já está lutando há seis meses, um ano, tanto tempo. E a pessoa vai te estimular a você divorciar. Então, procure pessoas certas para te aconselhar, sabe? Ah, mas meu marido não tem mais, já tentei de tudo, sabe? Comece a fazer uma reunião na sua casa. Ah, e não vai na igreja? Traga as pessoas até ele, sabe? Mostre a diferença que Deus está fazendo na sua vida, tá certo? E uma coisa muito importante para a gente falar também, é a pessoa que já divorciou e agora fica, às vezes, tentando arrumar um namorado a todo custo, né? Às vezes, divorcia em menos de um mês. Ficou 30 anos com uma pessoa e em menos de um mês já está com um namorado, sabe? A pessoa não deu tempo da ferida cicatrizar, né? A tendência de que dê errado e a pessoa comece a tropeçar e errar cada vez mais, ela vai continuar essa tendência. Então, a questão é, a Bíblia diz, né? O próprio apóstolo Paulo fala, né? A pessoa que está sozinha, é melhor que não case novamente. E ele fala justamente para te poupar. Se você está sozinho, já cometeu um erro, pense 10 vezes. Não entre numa outra relação só para não ficar sozinho. Porque se não tiver uma relação debaixo da benção de Deus, se não tiver, sobretudo, com uma outra pessoa que também ame a Deus, que esteja disposta a levar Deus a sério, vai ser um segundo fracasso. E cada vez mais as pessoas ficam vazias, as famílias sofrem, tem um monte de consequências. A gente não quer que você, sabe, radical, dizer não tem jeito, não pode ser feliz, não pode ter ninguém. Não é isso. Mas isso não é uma coisa que você faz, ah, vou morar com tal pessoa. Como você fala, ah, vou comprar uma calça jeans. Não, você tem que orar a Deus, buscar, buscar respostas em Deus. E com certeza Deus vai tratar de cada caso individualmente. Porque nós não conhecemos o coração, mas Deus conhece. Eu como pastor, quando eu recebo pessoas, eu procuro me aprofundar, saber as razões por que a pessoa se separou e tal, para depois dar um conselho pertinente. Agora, se não separou, eu vou lutar até o fim para que as pessoas não se separem. Porque tirando o caso de um adultério, que a pessoa não quer mesmo andar em compromisso, em aliança, que aí, no caso, eu realmente acho que tem que separar mesmo, ou mesmo no caso de espancar, abuso, ou perigo para os próprios filhos, porque tem de tudo hoje, né, abusador. Nesse caso, pode separar porque Deus vai te abençoar. Mas fora disso, lute pelo casamento. Inclusive, quando cada um exerce o seu papel, né, é um dos vídeos que a gente pode gravar. Qual o papel do homem, o papel da mulher no casamento. Sem dúvida. Porque muitas vezes, né, você está reclamando da outra pessoa, mas a outra pessoa também, às vezes, tem algo para te falar, né. E geralmente é isso, um está falhando no seu compromisso, né. E por causa dessa dureza de coração, muitas vezes vem o que eles não estão esperando, né. Então, assim, tome muito cuidado, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Extremamente corrupto. Então, não faça nada pela emoção, né. Tem muitos casais que agem assim, e é por causa dessa emoção, né, eles fazem as escolhas que podem atrapalhar uma vida inteira. Amém. Amém. Glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal do Lamartine e no meu também. Deus abençoe. Beijo no coração de todos. Amém. 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 Amém.